Na casa da vovó, café bem cedinho, o aroma no ar O cheiro gostoso me faz despertar Tem leite, tem pão pra saborear Dez horas, panela no fogo, feijão tão cheiroso, cozinha a pressão É hora do almoço, a fumaça do bife com alho e cebola, arroz e feijão Salada de alface, tomate, palmito, azeitona, salzão Tem doce de coco, banana e abóbora Que coisa bacana, comi de montão A tarde, bolinho de chuva, pipoca, cocada, gelada Tem suco de fruta e iogurte, arroz doce Tem chá, brigadeiro, torta de limão Na casa da vovó, eu brinco, eu pulo, eu canto e aprendo Se tem uma casa que fica contente É a casa da vovó, cheinha de gente A noite tem sopa bem quente Legumes torrada, queijinho derrete Tem muito carinho e tem oração Beijinho, risada, amor, união Na casa da vovó Café bem cedinho, aroma no ar O cheiro gostoso me faz despertar Tem leite, tem pão, pra saborear Dez horas, panela no fogo Feijão tão cheiroso, cozinha a pressão É hora do almoço A fumaça do bis, com alho, cebola, arroz e feijão Salada de alface, tomate, palmito, azeitona, salsão Tem doce de coco, banana e abóbora Que coisa bacana, comi de montão A tarde, bolinho de chuva, pipoca Cocada, geleia no pão Tem suco de fruta e iogurte Arroz doce, tem chá, brigadeiro e torta de limão Na casa da vovó Eu brinco, eu pulo, eu canto e aprendo Se tem uma casa que fica contente Na casa da vó, cheinha de gente À noite tem sopa bem quente Legumes, torrada, queijinho derrete Tem muito carinho e tem oração Beijinho, risada, amor, união E aí O que é isso?